Tem uma atleta de CrossFit aqui em Teresina que está disputando o CrossFit Games e após duas fases está classificada para as finais da categoria baixa estatura. Creuza Angélica é a primeira do mundo em sua categoria baixa estatura e agora se prepara para a etapa final presencial que acontecerá no Texas, Estados Unidos. Vamos acompanhar. Esta é a Creuza, uma pessoa que todos os dias desafia as dificuldades e mostra para muita gente que ser diferente é algo comum. Ela é a primeira atleta do mundo a disputar a fase final do CrossFit Games no Texas. Após duas fases, Creuza foi classificada para as finais da categoria baixa estatura e agora se prepara para a etapa final que acontece presencialmente nos Estados Unidos. Mas antes de tudo, ela explica como conheceu o esporte. Eu conheci o esporte pela minha amiga Sábira. Ela me convidou, ela já praticava CrossFit e ela me convidou para fazer uma aula. E então tal eu tinha muito receio de achar que não iria conseguir. E ela insistiu muito até que eu não falei, vamos marcar uma aula experimental. Antes de se tornar uma atleta, o esporte transformou a rotina de Creuza, permitindo se sentir incluída. Nas redes sociais, ela esbanja saúde e estilo de vida. Apoio de amigos e da família também não falta. A mãe, a Alcinea, acompanha a Creuza em boa parte da rotina. Nós todos estamos envolvidos nesse momento de apoiá-la, né? Até para ela chegar até o Texas e trazer a medalha de ouro aqui para o nosso Piauí. E a torcida está grande. A torcida está grande. Eu aproveito até para agradecer os amigos. A Vaquinha está com os nossos amigos, aquele que realmente acredita nela. Que ela é já uma campeã, já nasceu campeã essa minha filha, que ela é maravilhosa. Minha família, que é o principal, me apoia bastante. Tenho agora também o apoio do que vai ser candidato a vereador Fernando Lima. E também tenho o do deputado Dr. Vinícius, que eles estão me apanhando nessa. É muito importante, é um incentivo maior. E também é aquela coisa, já que eles estão me apanhando, eu tenho mais foco ainda para poder trazer a medalha para eles. Que é nem por mim, é para eles, porque eles acreditam em mim. A fase final do CrossFit Games acontece no mês de setembro no Texas, Estados Unidos. A atleta agora está nas redes sociais fazendo uma vaquinha, para custear todas as despesas e disputar a competição. Essa vaquinha, eu botei o link no bio do meu Instagram, é porque é um custo muito alto essa viagem. E para mim, para o meu treinador, a gente não tem patrocínio nenhum. Eu não tenho patrocínio nenhum. Então eu peço ajuda de quem puder compartilhar, me ajudar. Está no link da bio do meu Instagram, tem o link da vaquinha lá. Você pode entrar no meu Instagram, clicar e abrir.